Angola recebeu esta terça-feira 586.170 doses da vacina Pfizer contra a Covid-19, uma doação do Governo dos Estados Unidos. Trata-se do segundo lote desta vacina que o Governo norte-americano doa a Angola. Em junho, o país recebeu 100.620 doses no quadro da iniciativa COVAX. A doação faz parte dos esforços globais do Governo dos Estados Unidos, incluído no pacote de 25 milhões de doses desta vacina para a África. Para o efeito, o Governo dos Estados Unidos coordenou com a União Africana e a CDC África as atribuições das vacinas a cada país. A propósito da oferta, a Ministra da Saúde, Silvia Lutokuta, referiu ser uma demonstração da preocupação da administração Biden de levar vacinas para todos os países, em especial aos não fabricantes e que enfrentam o desafio na aquisição e acesso. Segundo a governante, esse lote é destinado ao reforço da campanha de imunização. A ministra garantiu que o país tem capacidade de armazenamento desta vacina que requer temperatura ultracongelada. Por seu turno, a embaixadora dos Estados Unidos, Nina Maria Fitte, avançou que, enquanto maior doador bilateral de assistência médica à Angola, os Estados Unidos têm uma longa relação com o setor da saúde angolano para melhorar o acesso e a qualidade dos cuidados de saúde. Nina Maria Fitte incentivou os angolanos a continuarem a seguir as precauções de segurança prescritas. Ministério da Saúde. Governo de Angola.